TC News, seu resultado é nossa marca. Nós temos o prazer e a honra de receber neste momento, aqui no Almoço de Negócios, na programação da TC News, José Azevedo, diretor financeiro da AERES. José, muito obrigado pelo espaço na agenda, pra nós é uma alegria recebê-lo aqui na nossa programação. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. José, a gente sempre começa as nossas conversas aqui no Almoço de Negócios, na TC News, dando a oportunidade para o Executivo de Mercado detalhar o modelo de negócio que ele representa para o nosso público, para quem eventualmente ainda não conhece no detalhe o que faz e como faz a AERES. Nós falamos neste momento para praticamente 900 pessoas por minuto aqui em tc.com.br e no nosso canal no YouTube. Por gentileza, fica à vontade para falar com o nosso público. Com certeza, será um prazer. Bom, a AERES é uma fabricante brasileira de paz, para geradores de energia eólica. Nós estamos situados em Caucaia, perto do Porto P100, no Ceará. Foi fundada em 2010. Fomos líderes neste segmento em toda a América Latina. Basicamente, trabalhamos para as OIMs do setor eólico, tais como Vestas, Siemens, Beg, Nordex, GE. E o nosso modelo é Builds to Make. Muito obrigado, José. Luciano, fica à vontade a sua primeira pergunta, por favor. José, desde que eu acompanho o setor de energia eólica, eu até cobri o primeiro leilão ali em 2009, essa indústria sempre foi de crescimento acelerado, mesmo com crise no Brasil, atraindo novas empresas, investimentos. Mas agora, mais recentemente, o setor está enfrentando um cenário bem desafiador, com desaceleração de novos projetos, menos pedidos para a indústria, algumas fábricas fecharam. O que está acontecendo no setor eólico e como isso impacta os planos da AERES? Bom, nós temos um desafio, e basicamente é pelo aumento da Selic, ou seja, dos juros, e pelo PLD, que baixou muito. Apesar de estar recuperando agora um pouco, ele acabou baixando, ou seja, fica a um nível abaixo do que compensaria investir na energia eólica. Como consequência, no curto prazo, tivemos que reduzir de tamanho, então tivemos que reduzir o nosso quadro, que inclusive é público. Muito obrigado, José Azevedo, diretor financeiro da AERES, conversando com você, investidor e investidora que nos acompanha. Quero reforçar, quem já está na audiência há mais tempo sabe, que pode, que deve mandar também aqui a sua pergunta, se você tem uma dúvida a respeito do modelo de negócio, agora é a hora, tá pessoal? Pode escrever aqui para a gente. Enquanto isso, o nosso Gabriel Junqueira faz a próxima pergunta. Por gentileza, Junqueira, fica à vontade. Boa tarde, José. A oferta de energia no Brasil, ela segue bastante robusta. E com isso, a gente viu o backlog da AERES cair de 12,2 giga no primeiro trimestre de 2024, para 11,3 giga. Qual que é o cenário que o investidor pode esperar no curto e no longo prazo para a empresa? Bom, nós no curto prazo, nós estamos num processo que a gente chama de vale, tá? Então, temos as nossas OEMs, inclusive, trocando alguns modelos de pá, ou seja, estamos numa fase de começar alguns ramp-ups, tá? Ou seja, a gente vai consumir o backlog de uma forma mais lenta, entre este ano e o próximo ano, tá? E a partir de 26, aí sim, vamos acelerar. Ou seja, a gente volta a um patamar do ano de 2022, mais ou menos, tá? Muito obrigado, José Azevedo, trazendo para cá as primeiras percepções a respeito do modelo de negócio de AERES, qual é o momento do segmento e da própria companhia. Luciano, te devolvo a palavra, a próxima pergunta é sua. José, a AERES hoje é líder de mercado aqui em Paz Eólicas no Brasil, mas mais recentemente a gente tem visto aí o mercado se movimentando um pouco, até chegou um novo player aí, a chinesa Sinoma, ela adquiriu uma planta da GE na Bahia, né? Como que vocês pretendem se posicionar aí para não perder espaço? Como que vocês estão vendo uma eventual disputa com os chineses ou até com outros players que possam vir para o mercado? Bom, a nossa preocupação, na verdade, ela é... passa pela exportação, tá? Então, até mais do que o mercado nacional, tá? Como um todo, porque o mercado nacional realmente teve muito bom ano passado, nós tivemos uma produção muito alta, mas todos sabemos que o mercado de momento não tem muita demanda, tá? Ou seja, tem uma demanda baixa no âmbito nacional. Quando você olha para a exportação, é o contrário, né? Então, você olha os Estados Unidos quase do grande a capacidade, você olha uma Europa do grande a capacidade, e a boa notícia, né, é que eles têm embargo contra a China. Então, nós temos uma grande vantagem para exportar. José, estou recebendo aqui uma mensagem no nosso WhatsApp, DDD11, número 937261318, né? A Sandra, de Curitiba, ela escreve para cá, vou tentar resumir o que ela diz. Primeiro, ela agradece pela entrevista e comenta que monitorava a AERES já há algum tempo, que a conversa é a chance de ela voltar a olhar o papel. E na época em que ela monitorava a AERES, ela comenta aqui que algo que sempre ouvia a respeito da empresa era que a AERES, no Brasil, tinha um número baixo de clientes, e que isso sempre foi uma ponderação para a tese. Ela queria saber como que está essa questão hoje, quantos clientes a AERES atende, como que está essa questão aqui, pensando na operação local. Por gentileza, José. Sim. Nós trabalhamos basicamente com cinco clientes, tá? E, na verdade, eles são praticamente os mesmos no mundo inteiro, tá? Ou seja, no mundo onde a gente consegue operar, que estamos falando de Américas e Europa, os clientes são exatamente esses, que são as OEMs, porque nós não atendemos parques diretamente, tá? Então, isso tem que ficar muito claro que os nossos clientes são as OEMs, tá? E os maiores de mercado trabalham conosco. Quando você faz essa diferenciação dos clientes, para quem está conhecendo mais e melhor o modelo de negócio agora da companhia, qual que é a diferença dessa categoria de clientes para os parques que a AERES não atende, José? Não, basicamente, onde a AERES não atende desses clientes é uma questão de região, tá? Então, pode ser que a Vestas aqui nos compre para o Brasil e para a América do Sul e para os Estados Unidos compre de outra fabricante. Mas isso é uma questão de até equalizar os seus fornecedores, não é? Até por risco, enfim, tá? Então, é mais isso, porque basicamente, eu insisto, nós atendemos os maiores fabricantes e, inclusive, não só o Brasil, que nós já exportamos, tá? Nós, das 15 mil pás, já são mais de 15 mil pás que produzimos até hoje, cerca de 5 mil nós exportamos. Muito bem, ó, você que está aí do outro lado da tela, já tem gente mandando perguntas também no nosso YouTube, comentários. Daqui a pouquinho, a nossa audiência volta a TVs e voz aqui no Almoço de Negócios. Antes, Gabriel Junqueira, mais uma vez com a palavra. Por gentileza, Junqueira, a sua pergunta. José, você falou um pouco sobre a demanda vindo dos Estados Unidos e da União Europeia de pás eólicas e de que a capacidade sairia ali nesses países ali de 22 gigawatts por ano para mais de 50 gigawatts. Só que nos últimos resultados, a receita de exportação, ela segue zerada. Como é que o investidor pode ver esse número começar a fazer um efeito no resultado da hérise, José? Tá, vamos lá. Nós, o ano passado, nós voltamos toda a produção praticamente aqui para o Brasil, tá? Portanto, é que foi, se olharmos o resultado a nível de volume, foi um dos melhores anos que tivemos, tá? E, obviamente, nós temos limitação em termos de produção, né? Capacidade produtiva. O que nós olhamos para os próximos anos é que a nossa receita com as exportações atinja entre 30% a 40%, tá? Principalmente nas Américas. Luciano Costa, fica à vontade para a sua próxima pergunta. Lembrando, pessoal, que o Luciano Costa é o editor-chefe da Mover, a nossa agência de notícias. Então, tudo que você está acompanhando aqui também estará em tc.com.br e no Faria Lima de Orno. Fica à vontade, hein, Luciano? José, você comentou aí sobre exportações, mas a AERIS também já chegou a avaliar, não sei se ainda está avaliando, o plano de eventualmente ter uma fábrica nos Estados Unidos para atender diretamente o mercado lá, não por meio de exportação aí, mas com fabricação local. Esse plano ainda está sendo analisado? Vocês já têm decisão? Qual que é o potencial aí desse eventual novo negócio? Bom, nós sempre olhamos as oportunidades, né, então, mesmo hoje que os Estados Unidos têm um incentivo que se chama IRA, não sei se toda a gente conhece, mas basicamente é o Inflation Reduction Act, que ele foi criado para reduzir o desemprego, né, que é pouco, mas foi criado para isso, tá? Nós lá temos um risco, sempre que a gente analisa, que é a falta de mão de obra, tá? Porque o desemprego é muito baixo e para nós, assim, não dá para encarar um projeto desse sem ter a certeza que teremos mão de obra para atender, não é só a questão de receber o benefício, tá? E no final a gente sempre pesa com o Brasil, ou seja, no Brasil se nós tivermos realmente um apoio, tá? E quando falo em apoio é para a energia eólica como um todo, tá? Nós somos competitivos para exportar, tá? E geramos empregos aqui e para o Brasil é muito bom, ou seja, resumidamente, para nós o mundo ideal é aumentar a produção aqui no Brasil, que é ganhar empregos no Brasil e exportar, porque nós conseguimos ser competitivos. José, mais perguntas do nosso público chegando aqui. Agradeço a mensagem do Marco Zandonadi, o Gabriel Garcia, Lívia Baldi está acompanhando a nossa conversa direto dos Estados Unidos, o Vanderlei de Lara. Vini, parabéns a você e a toda a equipe da TC News por trazer sempre o melhor para os telespectadores. Já está aí o meu like também, então está colaborando com a nossa transmissão, deixando o like aqui no canal do YouTube. Obrigado, Dorival Dori, que mandou mensagem para nós, Fábio Borges Arraes, o Zé também está aqui. Algumas pessoas dentro do nosso YouTube, elas estão perguntando, até por isso eu fiz questão de colocar no site de RI da Eris, a estrutura societária da companhia, como que está essa questão, como que está esse ponto hoje dentro da empresa? Por gentileza, José, não sei o quanto o senhor pode comentar e falar sobre esse tema, mas o pessoal está querendo entender se de fato a família controladora do negócio segue 100% acompanhando a operação, segue interessada em manter a sua posição acionária dentro da companhia. Bom, vamos lá, o que nós temos a nível de estrutura, inclusive é público, está no nosso site da RI, está sobre o interesse da família na Eris, continua como antes, não mudou nada, até que o nosso CEO é o Alexandre, a Irmandela é presidente do Conselho, então assim, continua tudo normal e o que estão enxergando, que é o feedback que nos vem dando aqui, até dando um drive de estratégia, é realmente que nós temos backlog para voltar a partir de 26 muito mais fortes. Então, acreditam muito no negócio e continuam muito próximos. Mais uma pergunta agora de novo do nosso WhatsApp, Gilberto, dessa vez a pergunta vem de Minas Gerais, e ele fala assim, Vini, no atual momento macroeconômico, sempre gosto de ouvir os executivos falando a respeito do patamar de juros, se é um patamar restritivo ou não para o negócio. Pensando na Selic atual, então 10,5%, estou complementando aqui. Como que essa questão dos juros impacta o modelo de negócio da Eris neste momento, a operação da empresa? Por gentileza, José. Bom, em relação aos juros é assim, os juros obviamente estão altos, independentemente se vai subir agora 0,25 ou 0,50, eles já estão altos, continuam altos, tá? Então, sabendo a estrutura de capital da Eris, para nós realmente impacta bastante na despesa financeira. Como vocês sabem, começamos há um ano, um projeto, e é um dos propósitos que eu vim para cá, é realmente ajustarmos a estrutura de capital, ou seja, fizemos o follow-on, o ano passado em novembro, e estamos com algumas iniciativas em andamento, precisamente para fazer duas coisas, uma, desalavancar a companhia, e outra, alongar as dívidas, ou seja, mudar o perfil de dívida. É isso que nós estamos trabalhando arduamente para resolvermos aí o futuro. Muito obrigado. Nós estamos aqui conversando com o diretor financeiro CFO da Eris. É sua vez, Junqueira. Fica à vontade. José, tem chamado muito a atenção a divisão de serviços. Ela tem crescido bastante, com o Kager aí de 43% de 2019 para cá. Como é que vocês veem essa linha de receita do negócio? Ela tem um limite de crescimento? Ou a gente pode considerar hoje serviços como grande impulsionador da Eris? Bom, a área de serviços nós acabamos de reorganizar, inclusive fizemos um planejamento estratégico, enfim, algo mais estruturado, e a ideia realmente é alavancar essa unidade dentro da própria Eris. Muito obrigado. A resposta do senhor José Azevedo para Gabriel Junqueira, nosso comentarista e também gestor que participa mais uma vez da conversa aqui com a gente. Luciano, te devolvo a palavra. Temos aqui mais cinco, sete minutinhos de conversa. Lembro a você que a partir das três horas da tarde tem cobertura especial da ata do FONC, que vai ser divulgada no dia de hoje. Vem aí Gabriel Medina, Camila Nascimento, a Ana Carolina e todo mundo focado para essa cobertura especial. Então você que está aqui perguntando para a gente se haverá cobertura sim, na sequência do seu almoço de negócios. Por enquanto, seguimos com a Eris em foco. A Eris é a nossa pauta e a palavra está com você, Luciano. José, você comentou agora há pouco sobre impacto de juros e a gente teve até uma andada aí do câmbio mais recentemente. Eu ia te perguntar também como que o câmbio impacta eventualmente em custos ou se pode gerar até uma receita extra com exportação. E como a gente está no fim, já vou embalar uma outra perguntinha aqui também. Você comentou sobre eventuais iniciativas para reduzir a alavancagem. Se der para antecipar, comentar, dar uma cor aí sobre o que vocês estão pensando nessa linha. Bom, em relação ao câmbio, e olhando a nossa estratégia agora para os próximos anos, que é a exportação, o câmbio nos beneficia. Então isso sem dúvida alguma. Quando nós olhamos a parte de custeio, que nós temos um pedaço de materiais aí em dólar, para nós não muda muita coisa porque nós fazemos redes e protegemos 100%. José, a gente viu... Pois, na alavancagem também, José, que eu tinha perguntado também. Eu ia falar, desculpa, acabamos aqui trocando, mas a questão da alavancagem, eu não posso detalhar o que nós estamos fazendo, mas nós temos alguns mecanismos que vai dar para resolver, sim. Muito bem. Bom, José, a gente viu recentemente, e nós comentamos aqui, ao longo dessa conversa, a indústria eólica, sofrendo um pouco mais no cenário doméstico, no mercado local, e algumas companhias do setor pediram algum tipo de apoio ao governo, justamente por essa desaceleração dos negócios. A AERES tem se envolvido nessas conversas, vocês podem eventualmente buscar alguns recursos desses programas que o governo federal disponibilizou para o setor industrial? Bom, nós temos um bom relacionamento, nós estamos bastante próximos, acompanhamos a indústria, somos o maior produtor de pás eólicas da América Latina, como eu falei, então nós geramos uma quantidade de empregos relevantes numa região que precisa realmente de emprego. Então, temos essa proximidade, e em relação a AERES, e falando de uma forma individual, nós não procuramos subsídios exclusivos, até porque, honestamente, sou um pouco contra esse subsídio por tailor-made, mas é importante que o governo incentive como um todo a cadeia, ou seja, quando a gente olha hoje, se me perguntar assim, o que é que seria mais relevante para vocês? É realmente nós termos algum incentivo a nível de juros, por exemplo, isso dentro da cadeia, para incentivar a criação de mais parques e tudo, e consequentemente acaba por acelerar a nossa produção. Então, se a gente fala muito em energia verde, o governo fala muito em energia verde, nós precisamos da eólica também, ainda mais com a questão do hidrogênio que lançaram agora há pouco tempo atrás. Nilton Francisco está elogiando a entrevista, Emerson Figueiredo participa com a gente, obrigado ao Ike, o Zé também está por aqui, e o Jansen, nosso telespectador, tem uma pergunta. Como a AERES pretende sustentar essa melhora no EBITDA em um cenário de receita em queda? É o questionamento do Jansen, por gentileza. Bom, a questão da margem de EBITDA, nós viemos falando há algum tempo que começámos um turnaround faz um ano e meio. Então, mesmo a demanda caindo, a gente tem que tentar acompanhar as margens, isso é o grande desafio aqui que nós temos, e estamos conseguindo. Portanto, é que o resultado do segundo trimestre, ele veio bom, apesar de ter alguns one-offs ali, porque nós até falamos disso, é um pouco em ramp-up de umas linhas novas, tem o down payment também da própria Zimans, enfim, então tem algumas coisas, mas a margem em geral, nós queremos manter e trabalhamos para isso, então estamos ajustando. Obviamente que o nominal nós precisamos de demanda, e como eu frisei anteriormente, o 24 ele é dado, nós mantemos o que tínhamos de projeções, o 25 ele é um ano de ramp-ups, ou seja, troca de linhas, estão vindo outras linhas novas, e o 2026 aí sim, aí nós arrancamos de vez, tanto em volume, em número, como em percentual, porque o percentual é margem, não tem outra explicação. Gabriel Junqueira, duas horas mais 55 minutos, virou o relógio, duas e 56, a sua última pergunta, por gentileza Junqueira. Bom, a Aérez já vinha falando, José, desde o final de 2023, que 24 seria um ano desafiador, a gente já está em agosto, quase final de agosto, e qual que é a avaliação, ele está pior, está menos pior do que vocês esperavam, e também a situação do mercado eólico, começou a melhorar já? Bom, a situação, particularmente para a Aérez, ela até veio um pouco pior, não muito mais, mas veio um pouco pior do que aquilo que nós estávamos prevendo. A boa notícia, novamente, é que a gente começou a ter uma eficiência operacional melhor, então as margens estão melhores, e nós continuamos a apostar na retomada da produção, e principalmente para a exportação, como eu falei. No mercado nacional, vai depender muito da questão dos juros, e os juros eu não falo só de SELIC, particularmente, mas tem muito a ver também, por exemplo, o BNDES, se vai dar algum incentivo, se não vai dar algum incentivo, enfim, tem muito a ver com isso, e também o custo de energia, o que é que pode vir aí nos próximos meses. isso tem muito a ver com isso. Para acelerar a demanda, eu já frisei isso também em algumas entrevistas, que é a única coisa que poderia acelerar o processo aqui eram alguns leilões de reserva, Então, eu acredito que acontecerá alguma coisa nos próximos meses. Quero agradecer demais o espaço na agenda, a gentileza da conversa, o senhor José Azevedo, diretor financeiro da AERES, trocando uma ideia, conversando com você, investidor e investidora, que nos acompanha de qualquer lugar, do Brasil e do mundo. Senhor José, muito obrigado, até uma próxima, um bom trabalho para você, e para todo o time da AERES. Muito obrigado, um prazer. TC News, seu resultado é nossa marca.